Hoje eu vou te mostrar por que você não deve comprar suculentas com as folhas pintadas. Quer aprender dicas e técnicas para poder você ter a intensificação das cores das suas suculentas de forma natural? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar. Muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre suculentas e mostrando para você, não sei se vocês já viram vendendo em supermercados e em outros gardens, floriculturas, suculentas com folhas pintadas para chamar a atenção, para poder atrair você a comprar a mercadoria. O que tem sido feito? Algumas pessoas têm pintado as folhas com spray de uma cor bem chamativa. Você olha assim, chama a atenção. Agora, é interessante você estar adquirindo uma planta assim? Vou te falar, não, não é. Por quê? Eu vou estar explicando nesse vídeo os principais motivos que você não deve comprar uma planta com as folhas pintadas. Vamos lá. Primeiro motivo que eu não devo estar adquirindo uma planta com as folhas pintadas, com a tinta artificial. O primeiro motivo é uma forma de protesto, pessoal. Assim, o mercado das plantas, o mercado de modo geral, ele visa o lucro. Então, assim, eles lançaram esse tipo de mercadoria, que é a suculenta com folhas pintadas, para ver se atraía, se vendia. Ou seja, se tiver aceitação no mercado, se você que gosta de plantas, se eu que gosto de plantas, vamos lá e ficarmos comprando esse tipo de mercadoria, a gente vai estar dizendo para quem faz isso, olha, estão gostando, beleza, vou produzir mais, vou continuar fazendo. Então, primeiro, como ato de protesto, não consuma. O segundo motivo, eu vou estar falando para você, que é, isso mata as plantas, isso mata as suculentas. Por quê? É, atrapalha justamente no processo de nutrição dessa planta, no processo de fotossíntese que essa planta precisa para se desenvolver. Nós estamos vivendo, nesse momento agora, né, que estou fazendo esse vídeo, nós estamos vivendo um momento da pandemia, nós somos obrigados, nós temos que usar, né, por responsabilidade também, a máscara, e você vê que você respirar com a máscara, fazer uma atividade, o que seja, no dia a dia, é um pouco incômodo na nossa respiração. E a planta, da mesma forma, fazendo uma associação aqui para você entender, a planta, ela pega nutrientes aqui, água, e no processo de fotossíntese ela manda isso para as folhas, e aqui ela precisa de receber a luz solar, né, ela também gase, ela troca gases com a atmosfera, e a fotossíntese dela aqui, é como se você estivesse colocando ali com a tinta, justamente uma máscara, atrapalhando que ela possa fazer ali, de forma adequada, as suas trocas gasosas, está recebendo luz de forma adequada, e de acordo com o que for pintado aqui, se tampar bem, essa planta ela vai morrer, quando ela chegar na sua casa, você vai cuidar dela, mas por mais que você cuide dela, ela vai estar morrendo com o tempo aí, ela não vai resistir por muito tempo na sua casa. Eu vou estar falando nesse vídeo, quer ter plantas mais coloridas, com cores mais intensificadas, vou estar falando três grandes dicas aí para você, no final desse vídeo aí, estar sabendo como intensificar as cores das suas suculentas. Então pessoal, eu tenho aqui, trouxe para vocês, duas suculentas aqui nas minhas mãos, e essa aqui, se você observar bem, ela está com tons de verde, e com as bordas aqui já com tons avermelhados, isso naturalmente. Essa aqui, ela tem um tom aqui, um pouquinho tendendo ao rocheado, ao roxo. Esses tons aqui, eles podem ser intensificados, mas eu nunca vou aqui transformar essa cor aqui em uma cor vermelha. Eu nunca vou transformar aqui uma planta que é verde em uma planta totalmente vermelha. Então assim, é um processo natural, que você, a sua planta, ela, estou mostrando aqui, que as cores, as cores diferentes já é natural das suculentas. Isso é bem interessante, você ter um jardim assim, bem diversificado, mas você consegue intensificar essas cores de modo natural. Como eu falei para você, eu vou falar algumas técnicas aqui. E a primeira delas. Sol. Mas fique atento à questão do sol, porque se você comprou lá a sua suculenta, você pergunta ao vendedor se ela já estava acostumada, se ela já estava adaptada ao sol. Porque o sol, ele causa esse estresse, ela vai liberar substâncias ali que vão pigmentar mais a sua planta. Só que se essa planta estava lá na floricultura, na sombra, e você já traz ela para o sol direto, para tomar bastante sol, ela vai sentir com isso. Então, cabe aí uma adaptação da sua suculenta ao sol. Se você observar aqui, eu não sei se vai dar para pegar, mas essas bordinhas que estão aqui avermelhadas, por baixo aqui ainda estão verdes. Somente aonde que a luz vem aqui de cima para baixo, que bateu e ficou, já está ficando aqui em tons pigmentados de vermelho. Então, isso já mostra para vocês aí o que eu estou falando, que o sol aqui está causando essa diferença de pigmentação. Uma curiosidade dessa planta aqui que eu estou mostrando para vocês é justamente essa deformação aqui no sentido dela, porque ela estava completamente verde essa planta, sem pigmentação nenhuma, e aí ela estava em um local de muita sombra. Então, ela estava se alongando e se deformando para buscar o sol. Isso chama tropismo, fototropismo, que é a deformação da planta em busca da luz solar. Então, ficou bem interessante também, ela está aqui, não está pendendo, está caindo, mas está bem interessante aqui. E aí, a partir do momento que eu trouxe ela para um local de sol, ela já está modificando um pouco aqui as tonalidades, como eu estou mostrando aqui para vocês. Pessoal, vou estar passando para vocês uma dica aqui também bem interessante, que é o sal amargo. Sal amargo, você encontra nas farmácias, é bem baratinho, sulfato de magnésio. Mas você pode falar bem assim, ah, mas você está falando de uma coisa artificial e está mostrando outra coisa também artificial para estar colocando aí nas suculentas? Não, o sal amargo, como eu falei, sulfato de magnésio, o magnésio, ele é um elemento essencial também à nutrição das plantas. Então, ele também entra como uma parte de adubação para as suas plantas. Só que o sulfato de magnésio, ele provoca também uma intensificação das cores aí das suas plantas. Então, você pode estar diluindo ele em água, seria assim, uma colherzinha de chá ali em um litro de água. Mas a sugestão que eu dou é estar colocando diretamente no substrato, de forma sólida mesmo. E na rega da suculenta, ele vai ser absorvido ali pelas raízes. Eu fiz por meio de borrifamento ali e algumas plantas, elas sentiram um pouco assim, as folhas queimaram um pouco. Então, assim, a partir do momento que eu fiz de forma sólida no substrato, eu achei que o resultado foi um pouco mais positivo. Então, é uma dica aí para estar intensificando também as cores da sua suculenta e também sendo usado como forma de adubação também. que o magnésio, ele é essencial à nutrição também das plantas. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Essas dicas que eu dei aqui, é um processo um pouco mais lento, né? Você deixar ali, ter que receber horas de sol diária para poder chegar a um certo ponto de coloração. Mas, é muito mais gratificante você ter esse resultado de modo natural. Claro, você vai respeitar o tempo da sua planta para isso ocorrer. Mas, de modo artificial, não é interessante porque causa a morte das plantas. Então, espero que vocês gostem dessas dicas, que vocês façam isso, que vocês consigam ter resultado também. E, se você adquiriu, se você comprou aí plantas suculentas já pintadas, não se desespere. Você pode também usar água oxigenada e lavar folha por folha, que vai sair também essa coloração. Uma dica que eu estou dando agora no final. Mas, é isso pessoal. Dê tempo para as suas plantas. Apliquem essas técnicas e vocês vão ter resultado aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. Se tem alguma coisa, alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo nosso.